Aí rapaziada, seja bem-vindo ao canal do Mago do Dream. Eu sou o Joca e a receita de hoje é o White Russian. Sabe fazer o White Russian? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender agora. E você que chegou agora, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, ativa o sininho para chegar as notificações e segue a gente lá no Instagram. Bora misturar tudo isso para animar essa festa! Alemão da produção, como sempre, já deixou tudo aqui. Abrindo um espaço para a gente fazer o nosso brinde. Com peneira, vou pegar três pedrinhas de gelo. Aqui eu tenho creme de leite, aproximadamente 100 ml. Esse vai ficar cremoso. Lembrando que a minha dose, eu tombo a garrafa contra o T4. Aqui eu tenho licor de café, vou usar uma dose. Um, dois, três, quatro. E uma dose de vodka. Um, dois, três, quatro. Agora é só misturar e correr para o abraço. Certo? Vamos lá, vou usar essa canecona aqui, ó. Mais três pedrinhas de gelo. E um segredinho aqui, hein, galera? Ó. Se liga na cremosidade. Certo? Agora é só chamar o cara para experimentar. Pé de pano. Não, não. Alemão. Alemão, olha o seguinte. Vamos dar um susto no pé de pano, hein. Ha, ha. Quer ver? Espera um pouquinho e manda ele entrar. Ha, ha, ha. Pode mandar vir, alemão. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tchau, tchau.